E o Fica a Dica de hoje vai para os colecionadores de figurinhas. Para quem assistiu a matéria e ficou curioso sobre o ponto de encontro das trocas de figurinhas do álbum da Copa do Mundo, os colecionadores se encontram aos sábados e domingos a partir das 9 horas da manhã, na Avenida dos Engenheiros, número 525, que fica no bairro Castelo. O Misture dá uma pausa e volta já já. Aproveite e confira nosso site e redes sociais. Não saia daí! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma